Você sabia que tem uma opção nativa dentro do seu celular que faz verificação para saber se tem alguns dados seus vazados na internet? Se você não sabia disso, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender o que é que você tem que fazer para saber se tem seus dados vazados ou não na internet. Bom, todo celular nativo já tem aquela parte do Google instalado dentro do seu celular, e aí você vem e clica aqui na opção dele. Você tem que estar logado com o seu Gmail atual, e aí você clica nele para fazer a verificação. Chegando aqui, você vem na opção de gerenciar a sua conta. E aí você vai rolar até aqui a opção de segurança. Chegando aqui, você vai rolar até chegar aqui nessa opção aqui, relatórios da Dark Web. Você vai receber alertas em orientações caso suas informações sejam encontradas na Dark Web. Mas antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, depois que você chegou aqui, se não tiver ele com a opção ativada, você vai precisar ativar ele e fazer alguns tipos de passo a passo. É bem simples, é bem intuitivo. E aí depois que você terminou, vai ficar aqui nessa opção aqui de ativado. E aí quando você clica nele, ele vai aparecer para você o relatório do que é que tem vazado os seus dados na internet. E aí você pode ver aqui, aparece resumo dos seus resultados, duas veloções de dados vazaram suas informações para a Dark Web. E aí você clicando aqui, mostrar todos os resultados, vai aparecer para você quais são os tipos de aplicativos, de sites que vazaram as suas informações. E aí é só você seguir o passo a passo que tem dentro da explicação, que você estará mais protegido. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, caso você tenha ficado com alguma dúvida. É só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.